É, sim, com certeza, né? Mas futebol profissional é assim. Você chega no clube, tem vários jogadores que já jogaram, jogadores conhecidos, mas a vida da gente é muita batalha, dedicação, que não vai faltar pra mim aqui. E busco a minha vaga pra me mostrar pros torcedores, diretores, todo mundo aqui, mostrar meu trabalho, porque joguei contra aqui e eu sei como é complicado jogar aqui dentro. Então, vou mostrar muita força de vontade. Luiz, como foi essa negociação sua com o Botafogo? Então, meu empresário, ele que negociou. Aí, quando ele falou pra mim se eu queria vir pra cá, não pensei duas vezes, porque tem dois amigos meus aqui e eles falaram muito bem daqui. E sei que aqui é tudo certo, não atrasa a salar, não atrasa nada. E isso é importante hoje em dia, porque a gente tem família, né? E nisso, vim pra cá. Luiz, quem são os seus dois amigos? E eu queria que você explicasse esses homônimos aí, né? A dois, o Gustavo, 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 o Gustavo. Então, o Guarul, né? Joguei com ele ano passado. E o Gilmack, esse ano. Da contra-atração, tenho certeza que fez acerto. Um, porque quem tava jogando Pena Polense era eu. E o outro, confundiram porque são dois Luiz Gustavo, né? Aí, talvez, puxou a informação e colocaram até no site que eu cheguei a ver. Tava lá há 23 anos, outro clube. E eu tenho 26. Então, Eu também pagando. Posso falar isso? Tudo bem. O Guarul chegou aqui e ficou jogador experiente com a estrutura do Botafogo. Ele se impressionou. Você, apesar de ser jovem 26 anos, ele é um pouco mais experiente também. Quando você chegou a assustar com a estrutura do Botafogo, Você já veio jogar aqui com o Pena Polense, ponto, mas o vestiário, o CT, Você ficou meio assustado quando você colocou a estrutura do Botafogo oferece para os jogadores? É muito diferente. A estrutura aqui é uma excelente estrutura, né? Porque o Gilmack, antes de vir pra cá, ele já falava comigo lá, o Pena Polense, né? Ele falava que a estrutura que tem no Botafogo aqui é coisa de primeira divisão, né? Então, eu cheguei aqui, o CT, os vestiários, são tudo coisa de primeira divisão mesmo, né? Então, é impressionante mesmo. Luiz Gustavo, então, já que tem homônimo, né? Você e o Luiz Gustavo Gustavo no Bragantino, Você poderia pensar um pouquinho da sua carreira, do seu estilo de jogo, Quando você está jogando na Foguense? É, por último, agora, os dois anos que eu estava, estava no Pena Polense. É, meu estilo de jogo, sou jogador veloz, é, muita força de vontade, guerreiro. E, até então, velho, pra falar a verdade, quando eu joguei as duas partidas aqui, é, em 2014 e este ano, É complicado jogar aqui dentro, porque, vou te falar, os jogadores se transformam, E os torcedores parecem estar até dentro de campo. Então, pra mim, foi uma coisa, é, muito boa estar aqui, e fazer, é, com outros, outros jogadores, o que eu senti quando eu joguei aqui. O, Luiz Gustavo, o Marcelo Veiga te elogiou bastante, né, com essas que a gente teve. Mas, falando um pouco mais de você, te elogiou bastante, gosto do seu estilo de jogo. Eu queria que você falasse, tu, professor Marcelo Veiga, você já conhece, deve ter jogado contra, E, em relação ao esquema de jogo dele, ele costuma jogar com três zagueiros, você também, você dá bem esse esquema? Então, pra falar a verdade, é, eu sempre joguei com três zagueiros, porque eu tava, eu tava no Mato Grosso, Aí, quando eu vim pro Pernapolense, o Narciso me trouxe, e era três zagueiros que jogava. Então, é, o Marcelo Veiga, eu não conheço, conheço só de jogar contra, nunca trabalhei com ele. E, ele é um treinador de muita garra dentro de campo, a gente fica vendo, grita com o jogador pra caramba. E, ele é um treinador vitorioso, né, então, aí, os jogadores também se tornam vitoriosos. E, o que todos esperam é colocar o time na Série C, né. Luiz, já que você disse que dentro de campo parece que os torcedores estão lá ajudando o Botafogo, O que você achou dessa recepção, dessa apresentação do Botafonáticos e dos jogadores sendo apresentados aos torcedores botafoguenses? Ah, isso foi impressionante, porque, é, igual eu falei antes, os torcedores, é, parece que eles estão dentro de campo, E, como falaram lá fora, né, é o décimo segundo jogador. Então, eles podem esperar muita raça e um time de guerreiro dentro de campo, principalmente de mim mesmo. E, como falaram lá fora, né, é o décimo segundo jogador, né, é o décimo segundo jogador, né, é o décimo segundo jogador.